Bom dia gente, só para lembrar vocês, nós já estamos classificados para Libertadores do ano que vem, Palmeiras né, também eu falei para vocês, não aperte, aperte o verde, foi apertar o verde demais, panou, panou a rosca, esse time brasileiro é igual o cavalinho Paraguai, Pocotó, 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 Palmeiras e o Grêmio, olha o Grêmio, aquele cavalo gaúcho lá, pensei que não tinha cavalo Paraguai lá no Rio Grande do Sul lá, lá em Santa Maria, lá em Cruz Alto, lá tem cavalo em Paraguai, Pocotó, 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 Pocotó. Olha lá, olha a camisa do Boca lá, olha, aqui não tem boca para ninguém, é, eu estou com uma rivalidade tremenda, é, viu, mas para lembrar esses gambá aí, ó, eles estão caindo, enquanto o Palmeiras já está classificado para Libertadores, é, campeão, é, aquele timinho do Grêmio lá, do timinho cavalo Paraguai, esse time brasileiro, ui, que dá dó.